Salve Jesus, irmãos! Em um período em que a vida está muito agitada, o fundamental é que possamos ter momentos de paz, de desaceleração dessa agitação. O ambiente onde estamos é trabalhado para que todos, ao adentrar ao espaço, sintam-se mais tranquilos, mais serenos, menos agitados. A vida hoje criou para os seres encarnados uma síndrome de mente agitada, onde o cérebro bombardeado de informação não consegue concentrar-se devidamente. É preciso que dentro das 24 horas, 8 mínimo sejam utilizadas para a recomposição das forças físicas, emocional e mental. Poucos são aqueles que conseguem utilizar destas 8 horas irmãos. Muitos, nem 6, nem 5, irmãos. Dormir não é apenas deitar-se em uma cama, é a necessidade que os corpos têm para recompôr-se, dando a cada qual a condição de vida, a condição de recuperar-se de um período de atividade. É preciso investir mais neste período fundamental para a vida. Poucos conseguem dormir como deveriam. Poucos conseguem concentrar-se como deveriam. Poucos conseguem tranquilizar-se como deveriam. São poucos, entre todos, presentes, que conseguem se desconectar das agitações do dia-a-dia, que conseguem se concentrar no propósito a qual veio a casa. Criando maior dificuldade para a assistência acontecer. ser. Irmãos, o cérebro tem o poder. Acima do poder do cérebro, o espírito responsável por este. É preciso que tenhas força para administrar o próprio cérebro. pensamento. É preciso que o pensamento seja conduzido no propósito da vida. Assimilação de conhecimento, administração das situações, paciência, dedicação, concentração. O período investido dentro deste espaço faz toda a diferença na vida de cada um. Enquanto aqui estão, recompõem-se as células, recompõem-se as dores emocionais, as conexões que foram desativadas, para que cada qual, no decorrer de mais uma semana, possa resultados melhores alcançar. Irmãos, invistam na recuperação das forças emocionais, na recuperação da mente perturbada pela agitação, tirais dentro das vinte e quatro horas, as oito necessárias para a melhora, para a correção, para a recomposição. Mesmo que não seja dormindo, no decorrer do dia, tire cinco, dez, quinze minutos para concentrar-se em prece, em oração, é suficiente para que as suas energias sejam controladas pela força máxima da vida, espírito, vós, terão melhor domínio, maior capacidade, melhores resultados. Orem, orem, a oração é a concentração do cérebro em Deus, força recompositora da vida, força criadora da vida, força mantenedora da vida. Orem, pelo menos quatro vezes ao dia, nos períodos de alimentação, procurem nutrir a alma com a prece, não apenas saciar a fome e as necessidades do corpo, mas suprir a perda energética, que vós espírito tem diante dos desafios da carne. Orem, irmãos, peçam a Deus recomposição das forças perfeitas cedida pelo Criador a cada qual. Orem, pedindo a Deus as lembranças do propósito maior da existência no mundo carnal. Orem a Deus para conduzir a vida, não deixar a vida o conduzir. Orem, peçam, peçam a Deus as forças necessárias para a criação do amanhã. a presença de Deus se faz quando apresenta-se a Ele em oração. Salve Jesus, irmãos! Amém! 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 Obrigado.